Bom, gente, ontem eu não vi BBB, eu vi depois, pra não dizer que eu não vi, eu vi depois. Porém, ontem, graças ao nosso mutirão, né, graças ao nosso mutirão que tá aqui, ó, mutirão fora Rodrigo, o Rodrigo foi eliminado. Eu vi um chororô no Twitter, eu vi uma galera falando, não, porque agora não tem mais jogo, porque não tem mais o quê. Gente, com o Rodrigo tava tendo alguma coisa? Se liga, fica ligado, hein? Com o Rodrigo tava tendo algum jogo, só pra eu entender, só pra eu entender o jogo aí, o que que tava rolando. Ah, não, poderia ser um jogo burro, mesmo assim era jogo. Cara, não, não tava tendo nem jogo, não tava tendo nada. Não existia a alienação. Sabe o que que tá me alienando do BBB? O livro que eu tô lendo. Onde já se viu? Onde já se viu? Que mundo é esse? Onde um livro tá me alienando e o BBB não. Eu tô sendo obrigada a ler. Eu tô sendo obrigada a ler esse livro aqui, porque tá me alienando. Tá me alienando mais que o BBB. Isso é desumano, isso beira o absurdo. Eu tenho que ficar lendo pra me alienar do BBB, entendeu? Foda passar por isso. Se liga. É inadmissível. Eu só espero que, sei lá, aconteça alguma coisa no jogo, aconteça o BBB de fato, que até agora, minha gente, tem nada. Tem nada. Tá feliz, Thiago Abravanel. Ai, gente, eu já não suporto mais metade do pessoal que eu falava. Que, ah, não, esse aí ainda gosto. Seguem, não. Quero, mas nem ver. Chato, chato. Se liga, fica ligado, hein? Não gosto mais, tá? Só fala merda, só faz merda. Ux, que saco. Não, o Thiago eu não consigo mais nem ouvir. Ai, só fala não sei o que de revolução do amor. Ai, porque não sei... Mano, se eu tô lá dentro, o cara me vem com papo de revolução do amor, eu juro pra vocês que eu ia me aguentar pra não enfiar a porrada. Que amor é o caralho? Eu nem te conheço, porra. Que revolução de amor? Cara, as pessoas tão me fazendo concordar com a Natália. Que é aquele Pedro lá também do... Que é forçado, que eu sempre falo. Sabe? Que eu não aguento. Mano, aquele Pedro que eu já falei pra vocês que era forçado, mano, eu não consigo. Eu não consigo. Bela rodovia taca uma laranja na galera do BBB. Queria. Queria. Porque daí ele foi lá... Ai, desculpa por ter votado em você. Ai, te desejo toda sorte. Cara, meu Deus do céu. Não é possível. Não, gente. Não é que não gosto do Pedro Scooby. Eu não tenho opinião sobre ele. Eu só acho ele forçado. A única opinião que eu tenho, de fato, é que ele é forçado. Não é... Ah, não gosto. Deixa ele forçado. Entendeu? E eu falei aqui, sei lá, no primeiro dia de BBB, eu falei... Caralho, esse cara daqui a pouco não vai mais conseguir aguentar. É porque ele me lembra também pessoas que tem, assim, essa vibe dele que são lixo. O famoso maconheiro bolsominion. Eu não tenho paciência, entendeu? Sei que tem gente que fala... Ai, não, não pode julgar. Não sei o que. Ah, tá, mas tá. Ai, vai, vai. Chato. Entendeu? Chato. Aí ele foi lá pra Nath. Ah, não, porque eu te desejo toda sorte do mundo, tá? Porque mesmo tendo votado em ti, eu quero que você volte, que não sei o que. Ah, vai pra puta que pariu, né? Eu não sei como que ela não falou isso. Acho que assim, olha, pega a tua sorte e o teu desejo, enfia bem enfiadão, socado no teu rabo, tá? Que agora eu tô no paredão me fudendo, vou ficar dois de ansiosa. E tu vai lá dormir e falar que não quer jogar. Então vai se fuder. Meu Deus, por que que alguém não fala, né? Isso. Não é possível que ela não pense isso. Não, ela falou isso. Ah, beijo pra ti, pra tua boa sorte. Eu não quero. Ela também arrasou. Beleza, ótima na resposta. Mas falta um enfia no cu. Sabe? Falta um soca bem socado no teu rabo. Por isso que eu falo que eu não consigo, que eu vou lá, qualquer VT meu vai ter pi, pi, pi. Olha, tu vai, tá pi, 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 pi. Só isso, entendeu? Só. Qualquer VT. Falta uma briga de verdade, um bate-boca de verdade, sabe? Porra. Não é possível, mano. Nossa, aquele Pedro não ia aguentar dois dias, gente. Não ia aguentar dois dias. Que é aquela pessoa que acha que ela é superior, porque ela fica falando baixinho. O tempo inteiro ela fica falando baixinho. Mesmo que ela fale só merda. Ela merda o dia inteiro. Não, mas ela fica falando baixinho. Ela é de boa. Ela fala de amor. Ela fala que não temos que julgar uns aos outros. E acha que a pessoa... A pessoa que fuma três... Três baseado. transcende e acha que é superior, evoluído. Ah, tomar no cu, porra. Não tem condição, não. Gente, a Eslováquia... Eu tô num nível que ela... Eu não tô brincando. Ela parece... Eu muto a aba do... Do pay-per-view. Eu muto, tá? Sério. Cara, meu Deus. Até a forma que ela formula uma frase é chata. Nossa Senhora, que pessoa chata, intragável. A mesma coisa com a Nayara, que eu já vi gente falando... Não, porque a Nanacita... Não, porque é isso. Que porra de Nanacita? Outra chata pra caralho. Meu Deus. Maria também, não suporto mais. Ai, meu Deus do céu. Que elenco meio bosta. Puta que pariu. Gente, naquele jogo da discórdia... Que a Nayara fez todo aquele teatro lá, que não sei o que... Que ela falou assim... Ah, porque... De idiota, sei lá. Enquanto vocês estão indo, eu volto com o bolo que de idiota eu não tenho nem a cara. Por que que ninguém falou... Olha, tem sim. Tem sim, desculpa. Uma cara de palhaça. Já parte pra agressão mesmo. Parte pra... Ah, já fala da aparência. Vai. Sabe? A gente quer ver isso. Ninguém mais aguenta o... Fala mesmo. Foda-se, tá ligado? Olha, tem sim. Tem a cara de palhaça, sim. Ah, se fudei, porra. O Tadeu também é muito bonzinho, né, mano? Eu sou do jurídico dele, véi. Sério mesmo. Porque eu não gosto quando falam mal dele. Coitado, mano. Ele tenta tirar água de pedra daquele povo. Puta que pariu. Não, pior que sim, Nádia. Eu ia perder... Era a primeira vez na história que uma pessoa ia perder mais dinheiro do que ganhou. Indo pro BBB. Ia ser eu. Tanto de processo que a minha família tem que lidar aqui. Ainda bem que eu tenho dois irmãos advogados. Tem um deles advoga. Mas finge. Tem um aí que quer agora advogar, então já finge. Já vou começar. Ó, começa aí, já no BBB. Que vai ter 50 processos aí por dia. Coisa boa. Cada semana aí um aprendizado novo, né? Legal. É, eu achei o discurso dele bom também ontem. Do Tadeu. Pior que eu não sei, gente, porque às vezes acontece um negócio com a nossa cabeça, quando tá lá, que é diferente. Tipo assim, com certeza acontece. Porque todo mundo que vai, fala a mesma coisa. Que tipo... E a gente percebe também, enquanto espectador, que parece que tudo acontece muito rápido. E de um dia pra noite, tipo, em 10 minutos, tu pode já ter uma opinião muito diferente da pessoa. Porque eles não tem porra nenhuma pra fazer. Entendeu? Então eles tem tempo demais pra ficar se preocupando e pensando neles mesmos. E nos outros. Geralmente nos outros, né? Porque a pessoa que vai pro BBB também pra fazer uma auto-reflexão o programa inteiro, porra, vai então pra um retiro, vai pra um monastério, sei lá. Vai pra aqueles retiros de silêncio que tu fica 20 dias sem falar porra nenhuma. Vai pra esse negócio aí, né? Não vai pro BBB. Porra. Tá se torcendo pras comadres? Quem são as comadres? Eu torço pro Douglas. O Douglas é o único que eu ainda não larguei mão. Gosto muito dele. Estou extremamente acerolizada desde o início do BBB. Eu gosto da Bárbara. Também. Eu gosto... De quem mais que eu gosto do BBB, gente? Eu gosto da Jade. Que é a Jade, sei lá. É a Jade. Mas ela, pelo menos, ainda tá jogando, fazendo alguma coisa. Eu gosto da Lynn. Mas é... É isso. Tá ligado? Agora eu tô gostando mais da Natália. Eu tô gostando mais da Natália. Mas, tipo, eu tenho... Ai... É aquela coisa, sabe? Tô gostando mais da Natália, mas também... Aquela coisa. Não, gente. Eu não gosto do Arthur. Na verdade, tipo, o Arthur, ele não tá fazendo nada demais lá. Tipo assim, ele tá sendo sensato. Mas é que ele foi tão bem preparado pra ir pra lá. E ele já foi tão cancelado também lá fora, que ele meio que tá fazendo só o básico. E as pessoas tão achando massa, tá ligado? Olha, pior que eu nem acho que o povo tá passando pano pra ele, tá ligado? Tipo, eu acho que realmente... Tipo, o pessoal tá só reagindo às coisas que ele faz. Porque o Arthur, ele não tá... Tipo assim, ele... Vamos dizer se ele tá sendo minimamente coerente, tá ligado? Ele foi muito bem estudado, gente. Óbvio que ele foi bem estudado. Querendo ou não, a gente goste ou não, que a gente sempre fala dos pipoca e tal... Gostando ou não, as pessoas do camarote já estão mais acostumadas a lidar com esse tipo de evidência e de holofote. Tá ligado? Muito mais que o pessoal do pipoca. Principalmente uma pessoa como o Arthur. Aguiar, né? Não vi nada que a Bárbara fal... Ok, foi hoje, ontem, gente. Não, não vi nada de polêmico dela. Eu vi sobre o negócio da alimentação dela, mas eu não vou comentar sobre isso por motivos de... Não é um assunto que eu me sinto confortável de falar. É, ele foi lá pra tentar limpar a imagem dele, exatamente. Ô, Duda, eu nem acho que a Nayara foi despreparada, vamos dizer assim. Eu acho que a Nayara só... Tipo, eu acho que ela é assim, entendeu? Tipo, porque por algumas coisas que a gente vê no BBB, dá pra perceber. Quando ela... logo que ela entrou, o Tiago, o Abravanel falou... Ai, não, porque eu não sei por que que a Nayara veio, porque eu conheço ela, eu sei que ela vai ter bastante problema em lidar aqui, não sei o que. Então, tipo, ela é assim, tá ligado? Cara, se você tá vendo o BBB e você quer concordar com tudo que o participante que você tá torcendo faz, você tá vendo o programa errado. Não dá pra ver isso. Na verdade, se você quer concordar com uma pessoa que você admira em absolutamente tudo, você, né, tem que viver um pouco mais aí. Né, que a internet e o Twitter tem muito dessas. Meu Deus, a pessoa falou que não come, que come, sei lá, coração de galinha. Meu Deus, é a pior pessoa que eu já vi na minha vida. Nossa, a pessoa votou numa outra pessoa que eu gosto. Nossa, a pior pessoa, não torço mais. Sei lá, gente, né? Vamos... tem aquele, né, famoso... É... maturidade, sei lá. O sol básico. Então, assim, eu não gostei de várias coisas que o Douglas já fez e já falou, mas eu ainda torço pra ele, velho, porque é o Douglas, sei lá. Tem algumas outras coisas que eu admiro muito mais do que os problemas que eu tive com ele. Nossa, e aí já tá... o BBB já tá naquele ponto que se você falar qualquer coisa de algum participante que fez alguma coisa e que outra pessoa discordou, pronto. Vira um inferno. Ah, eu sempre tenho que lembrar de quando eu vou twittar, de twittar só pras pessoas que eu sigo me responderem. Tá ligado? Porque é um inferno toda a vida que não é assim. Meu Deus do céu, gente. Tudo bem que é Twitter, né? O Twitter tá ali justamente que é uma rede que meio que virou majoritariamente de ódio. Se você não dissemina o ódio no Twitter, você tá errado. Ou se você não fica dando indireta no Twitter, você tá errado. Você tem que usar só pra isso. Cara, eu uso o Twitter pra ver os posts da Taylor Swift, responder a Taylor Swift, ver posts de cachorro e gato e qualquer bicho, na verdade, e falar com vocês, responder vocês. Entende? É isso. Daí quando tem alguma coisa, tipo BBB e tal, eu gosto de comentar porque, tipo, opô, o pessoal todo tá acompanhando, comentando, só que eu lembro por que que eu não comento mais toda a vida. Eu reclamo da minha vida lá, tipo isso. O que você acha do Thiago chato? Pior que dele eu realmente não tenho nada a falar além de chato. Sério mesmo. Tipo, sei lá, eu não tenho nada de, nossa, de absurdo a falar, tipo, nossa, ele só fala merda, não sei o que. Porque é chato o negócio de revolução do amor e tal, porque, porra, ele não tá num resort na Disneylândia, né? Mas ele é legal, sei lá, só é chato. E aí E aí E aí E aí